A caminha tá bom de cortar, hein? Ah, tá fraca essa caminha, vai só. Ah, não tá bom de cortar, mas tá fraca. Tá ralinha aí, ó o vento, tá todo trabalho lá. É. Que bonita, hein? Minha mulher que é gostoso, ó, que fogão. Chego em casa, põe no computador pra lá ver. Miletro espelari, ó, né? Me que... Vou pra namorar menina, tô, hein? Tô, ó, ó, ó. Tá bom de comer, hein? Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô.